Olá pessoal, eu sou a Rafaela e hoje teve recebidos, vamos ter a abertura de caixa E eu ainda continuo aqui no hospital, né meu porro, por isso que eu tô assim ó Mas enfim, vamos ver o que foi que enxergou, tô muito feliz, vamos abrir juntos? Pronto gente, eu recebi esse presente aqui do Night Vasco Gaming, certo? Mais um recebido dele, graças a Deus, e pelo visto é uma bolsa Tô muito feliz, adoro bolsa, deixa eu abrir aqui pra ficar bem rítido o presente Pra ele, pronto, gente, olha que delicadeza de botar moeda, olha que linda Vamos abrir aqui mais, ela fecha viu pessoal, porque eu não tô... Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui mais uma bolsinha, sacola que eu amo Olha, olha só Gente do céu, ela tem mais um acessório, pra quem gosta de usar dessa forma ou com esse acessório aqui e o ombro, né? No ombro Mas enfim, tô muito feliz, olha só gente, com bolsinhas dentro É... aquelas bolsas internas Pra guardar documentos, deixa eu abrir aqui pra ver o tamanho dela Eu gosto que é com bolsas É grande, gostei Olha só Gente, esse foi mais um recebido, tô muito feliz Eu adorei esse detalhe Muito chique, por sinal E a fechadura também, achei muito... muito chique, olha só Que linda E aí, vocês gostaram? Se gostaram, não esquece de curtir, se inscrever e apertar o sininho, beleza? Muito obrigada, beijo, beijo, beijos E até a próxima Obrigado, beijo, beijo, beijo